Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Enquanto na quinta-feira Geraldo Cadê a Merenda Alckmin fez aí sua mirrada audiência dormir, com todo aquele entediante blá-blá-blá cheio de formalidades típicas aí do chuchu socialista, na sexta, Jair Bolsonaro, com o Brasil inteiro atento ao programa, recomendou um casamento gay para o Gerson Camarote. Disse que é apaixonado no Gabeira e que gostaria de dar um abraço hétero nele. Falou que feminicídio é o escambau, meliante matou homem ou mulher, é 30 anos de cadeia e pronto. Apontou Trump como sua referência política internacional. Afirmou a obviedade capitalista de que quem define o salário das mulheres é o mercado e não o governo. Verdade é essa que machucou os ouvidos dos progressistas interventores que estavam ali? E não para por aí. Ele chamou o seu sogro de negão, mostrou sua canela branca em rede nacional, declarou que um dos entrevistadores tem trejeitos afeminados e, para finalizar, se despediu fazendo o Roberto Marinho dar um duplo twist carpado no túmulo ao obrigar a Miriam Leitão gaguejar um editorial que renegava tudo aquilo que, em vida, o fundador da emissora defendeu. De fato, Bolsonaro é o candidato mais brasileiro de todos os tempos. E se no Roda Viva tivemos o funeral do jornalismo nacional, ontem tivemos o enterro, onde o Bolsonaro conduziu a cerimônia fúnebre citando João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá ok? E aí E aí E aí